A partir de agora, a partir de agora, o bicho vai pegar com a revelação do momento, com o DJ que faz o baile em qualquer lugar, que faz o baile em qualquer lugar, em qualquer lugar. Com vocês, e pra vocês, DJ Tufão, o verdadeiro general. DJ Tufão é o melhor que nós temos, é o DJ da tropa, manda peitar pra ver. Pra começar do jeito certo, pau no cu do mundo. DJ é o pídeo, né? DJ Tufão, DJ Taylor, DJ Bloss, time completo, vou nem falar nada, deixa esses caras tocar pra tu ver como é que a espiranha fica. Aí! Para no, para no, para no meio da divisa, para no meio da divisa. Fica de quarto de novo, joga, 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 joga lá pro antar e joga o cozinho pro roto. Joga, joga o cozinho pro roto, joga o cozinho pro roto, joga o cozinho pro roto. Joga, joga o cozinho pro outro, joga o cozinho pro roto, em cima do meu piru. Joga, joga o cozinho pro roto, em cima do meu piru. Aqui no power do Antares, 이러finha, vai mara pro toro. Aqui no power do Antares, interrupte oendenpara pra tu. Crepa, praримано pra sua puta, crepa, pra primeiro pra sua punta. Crepa, pra shops,ache pra puta. É, lave, lave, não tem jeito, tem jeito. Ah, ia, man. Oi novinha, vou marabatua, oi novinha, vou marabatua Em saudade de tu sentar, na cabeça do meu piro Os rapaziada tem, tamo junto Ela tá crazy e eu tô louco Hoje eu te como no Antares, hoje eu te como no robo Ela tá crazy e eu tô louco Vou comer ela no Antares, um pouquinho lá no robo Ela tá crazy e eu tô louco Vou comer ela no Antares, também um pouquinho no robo Nós bailemos do DJ Tufão DJ é um vídeo né, DJ é um vídeo, DJ é um vídeo O time com time completo, o resto é copia Aí, a gente pega, pega, pega a bala house Mastiga um chiclete, deixa a boca refrescante Depois vem um boquete, quando o Tufão toca Ela se diverte, quando o Taylor toca Essa, a piranha se diverte, quando o Blouse toca Essa, a piranha se diverte, vou gravar, vou gravar Vou gravar, vou gravar, ela mamando e postar nos napchat Tá gravando? Tá gravando? Então grava, ela me mama, me mama, me mama, me mama, me mamando Vou gravar, vou gravar, vou gravar, vou gravar, ela mamando e postar nos napchat Vou gravar, ela mamando e postar nos napchat Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Beth Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Beth Tava eu e a Claudiane e a safada da Beth A rainha do, a rainha do, a rainha do boquete Não fala, não fala da Beth Beth fortalece Beth fortalece na xerec e no boquete Não fala da Beth Beth fortalece Beth fortalece na xerec e no boquete Vou gravar, ela mamando e postar nos napchat Vou gravar, ela mamando e postar nos napchat Aiii Destrói, amassa, é os criado Antares, na dancinha, esculacha vai DJ Tufão melhor que nos tem, bô, é o DJ da troca, manda peitar pra ver Destrói, amassa, é os cria do Antares na dancinha É os menor da ponte amarela, que só tem moleque doido Só dança, só dança, só dança, só dança, ritmo louco Vai pro lado, vai pro outro e rabisco o baile todo Vai pro lado, vai pro outro e rabisco o baile todo Só dança, só dança, só dança, só dança, ritmo louco Saca dó aqui nela, burro, saca dó aqui nela É os menor do planetinha que só tem moleque doido É os menor aqui da verde que só tem moleque doido É os moleque da gerdao que só tem moleque doido É os criados 70 que só tem moleque doido É os menor do pisolão que só tem moleque doido Só dança, só dança, só dança, só dança, ritmo louco Vai pro lado, vai pro outro e rabisco o baile todo Só dança, só dança, só dança, só dança, ritmo louco Ó, Lousaço também rapaziada da Penha, porra Brota direto no baile lá Ó, Lousaço não tem jeito, rapaziada 29, tamo junto Alô, Jay Renan, essa daqui tá braba, não tem jeito, porra Vou ter que tocar ela, porra Passa vis, 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 não Os amigo aqui da Penha, vai mandar pra elas Não tem perda com essas putas, perda com essas putas Roda, vou chupar pra dar rolete garupa Roda, vou chupar pra tu subir na garupa Vai, canta, 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 canta aqui Vai, vai, senta no brilho Os amigos aqui da penha, vai mandar pra elas DJ Tufão é o melhor que nós temos, porra É o DJ da tropa, manda peitar pra vir Ela não quis entender, quer ir de moto ou de carro Quer esticar pro rolê Brizou na minha XJ e gostou da minha CB Tá olhando pra meiota Já vou logo te dizer Mulher, eu te pergunto Quem anda de meiota? Senta na minha pirota Quem anda de meiota? Quem tá na minha pirota? Quem tá na minha pirota? Roda, vou chupar pra dar rolete garupa Roda, vou chupar pra tu subir na garupa Olha com minha lágrima Olha com minha lágrima Olha com minha lágrima Os amigos do Andare Vai, vai, manda pra elas Mas tem peda com essas putas Peda com essas putas Roda, vou chupar pra dar rolete garupa Roda, vou chupar pra tu subir na garupa Canta, 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 canta aqui Vai, vai, senta no brilho Os amigos do Andare Vai, vai, manda pra elas Pensa porra DJ Tufão é o melhor que nós temos, é o DJ da troca, manda peitar pra vir Mas os amigos do Andar e chove lá Bota pra brincar com a anaconda O DJ tá bota ela, a copa só bota ela Arrasta ela por bequimete o piro na escadela Arrasta ela por bequimete o piro na escadela Você precisa de um dia que ela vem de cima da pirota Joga nozinha com medo, conduz o pé de sacanagem que nós gosta Sante aquário, chacoalha, 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 chacoalha Aqui no vale do dia, ela se antecer, revela Se ataca, não bota xereca, xereca, não bota xereca Se ataca, não bota xereca, xereca, não bota xereca O DJ do vão, sabota ela porque ela é só tranha O que é, o que é, o que é, o que é ver ela, o que é ver ela Fuder da maconha, da mandela Deixa ela, deixa ela doidona de balinha e de maconha Não, não, quem cê sabe que eu to pera porque eu não sou mais puta Daí, daí, DJ do vão, mete essa piroca Opa, mulherada solteira, que tá curtindo o podcast J Tufão Alô, putiani A base levantando o pau sua puta A base levantando o pau sua puta Guido, Jazabéco A base levantando o pau sua puta Guido, Jazabéco O mano do pau vai te arrebentar toda Pra você ficar maluca, pa se levantando o pau sua puta A fortuna, meu mano do Simon te deixa soltinha Pra você ficar maluca, vai, vai, vai TREPA, 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 T Trepa, 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 Basso, Lembra o Duva do dedo fiscal Fá cu, trepa, 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 fez na planted Prost讲 O Resto é Copia! Opa, a mulherada que tá canhada aí hoje não tem jeito, hein? Alô novinha, pau no cu das viges Luiz Durin, você se solta, no claro tá com vergonha Apaga, 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 apaga a luz e toma Apaga, apaga a luz e toma, 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 toma Pra molhar calcinha Vai tomar, tomar, cuidados MCBT, vamos junto Mais forte, tá com a piroca de lado Tá com a piroca de frente Mais forte, tá com a piroca de lado Pra bolhar calçado Deixa, deixa novinha Deixa novinha Deixa novinha Deixa novinha Você se solta no claro, tá com vergonha Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz E toma Apaga a luz, apaga a luz E toma Comentário, entra as piranha Que o DJ do fã é brabo Comentário, entra as piranha Que o DJ do fã é brabo Aquelas mina filha da putinha Que senta gostoso e que acaba com a gente Aquelas mina filha da putinha Que senta gostoso e que acaba com a gente Tô me ensina aí, bó Tamo junto, pô Vamos de novidade, hein Os amigos do Antares Vai mandar pra elas Tchaco, tchaco, tchaco É perereca batendo no saco Tchaco, tchaco, tchaco É perereca batendo no saco Ai novinha, delita por cima E tem que o pão mais socando por baixo Ai novinha, delita por cima E tem que o pão mais socando por baixo Tchaco, tchaco, tchaco É perereca batendo no saco Olha novinha, se liga no paco Se foderca se eu for Senhor Eu vou te levar pra preta E, 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 e tah, e, ta Vou foguetar novinha, ta funceta E, 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 ta, e, ta Vou foguetar novinha, ta funceta Vou foguetar, vou foguetar Vou foguetar novinha, ta funceta Vou foguetar, vou foguetar Vou foguetar novinha, ta funceta Comentário é three de ganha de um pique DJ Tufão, o melhor que nós temos É o DJ da troca, manda peitar pra ver Segura um momento, hein Sequência bolada, não ajeitei, Loh Quebra! Tão, tão, pás, tão, pás, tão, pás, tão, pás, cara de santinha Sem a senha, tem essa de santa, de filha, de mãezinha Sem a senha, senha de santa, de filha, de mãezinha Tudo nudo, 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 nudo No buraco das que fingem ser santinha Tudo no buraco das que fingem ser santinha Novinha, novinha, novinha A conseguir pós, ter pós, ter pós Eu boto peru no cu, peru no cu, peru no cu Saco, bati na chota Bota na bucega dela Bota na bucega dela Ô menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acaba com a minha rola Ô menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acaba com a minha rola Ô menina, senta, 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 Trapa... Azulca, Xereca, Decadeca, Decadeca, Decadella Vai bota nota na Xota dela Vai bota nota na Xota dela O Dj Teilo é um cara muito covarde Deixa ela doidona pra poder comer mais tarde Pôr a grade levantando com a seu puta Que dois a ficar maluca Puto falta, puto falta, tá doido pra te contar Olha o DJ que te deixa todinha Pra você ficar maluca Mas quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca Elas falam que não machuca Quem não fode chupa Piroca na boca Elas falam que não machuca Piroca na boca Elas falam que não machuca É, cita nada DJ Tufão Melhor que nós temos É o DJ da tropa O melhor baile da cidade Baile do Antares Igual a hora Vem com a porra da xereca Vem com a porra da xereca O completo é o doma doma Pão no pão da xereca Pão no pão da xereca Pão no pão no pão no pão Pão na xereca Me fode, me fode, até de manhã Me fode, me fode Eu quero, eu quero foder Toma na, toma na, toma na Toma na, toma na, toma na, tomar sono Até pegui Toma na, tomar na, toma na, tomar Ganda, 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 gaiota Cê tá na minha perreça, na minha perreça, na minha perreça, na minha perreça Hoje ponte deu prazo, ela não fez um que tem Quer de moto ou de carro, quer de chica pro rolê Brisou na minha xixota, ligou o tudo da minha cd Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer É, cê tá na cara Puc, pou, 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 pou Coi, 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 coi Coi, coi, coi da cabine, pai, uma novinha, nem paraqueando os caralhos De jeito o pão, é, bravo, pou, é de savo, é, bravo, é de savo, é De jeito o pão, é, bravo, é de savo, é, aqui no bari do Antares Ceraquim, olha, aqui no bari do Antares Ceraquim, olha, aque ela, vei, lá, vai gozar Ceraquim, olha, toca, 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 zoca, soca, sim O pau de 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 pão Bota, bota do filho da puta, bota, bota do filho da puta, bota do filho da puta, bota do filho da puta. Fica tranquilo, hein? Tem jeito, não tem jeito, hein? Bota, 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 bota do filho da puta, bota do filho da puta. Vão de novidade, vão de novidade do LJT, Luto se amarra também nessa daqui, meu mano. Paseada lá do Botafogo do Antares, tamo junto, porra. Então foda-se, então foda-se, então foda-se, então foda-se. Curtam os bailes do DJ Tufou, então foda-se, então foda-se. O resto é cópia! Então foda-se, então foda-se, então foda-se Sabe quem é, esse é o bonde, esse é o bonde Sabe quem é, sabe quem é, o bonde, o bonde, o bonde, o bonde do Botafogo O bonde, 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 o bonde do Botafogo Eles não tão perdoando se a novinha quer dar o moleque, tá pirocando, moleque, tá pirocando Rogério, tá pirocando, Natan, tá pirocando, baratinha, pirocando e a novinha tá gostando O bonde, o bonde, o bonde, o bonde do Botafogo Toma, toma, vai, 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 não toma, toma, vai, vai, não toma, toma, vou tirando Tá boi, é doido O que, o que, o que, o que, o que, o que Não tá doença Gotta começar a aquecer, hein? E, ai, ai, ti, co, fico, fico e Gimme, 화장te哪 um simplicity, hein, pai? Vou até se der um pra escutar essa, hein? Não tem jeito Fica tranquilo, tô conversando pra mim agora que ele pica Pega, pega, pega a Balahawk Eu fui a Burtiani Me sigam os chicletes, deixa a banca refrescante Depois vem paga o boquete O Elpito toca essa, as piranha se divertem De Tequiva toca essa, as piranha se divertem O Cian toca essa, as piranha se divertem O Tupão toca essa, as piranha se divertem Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Pega, 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 pala house, martiga um chiclete Deixa a banca refrescante, envolve paga o boquete Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Todo, 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 o DJ toca essa, as piranha se divertem Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Eu vou empurrar, não só, só tá Vou empurrar, não só, só tá Vou empurrar, não só, só tá Finga de pô, fica de pô, pega, de pô Finga de pô, toma leite, toma leite E toma leite, toma leite E toma leite Olha pra geral, hein Toda sexta-feira, pistão do ataque, ele pica Só piálogo de Elpidio Tá com vontade, 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 tá com vontade de editar Então vem pra cita, então vem pra cita, então vem pra sacanagem DJ Tufão, melhor que nós temos, é o DJ da tropa Manda pensar pra vir Mano, tá tipo Bob e as meninas, bumbum é nada Taca, 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 taca E o moleque pega firme e te deixa de pé na pamba Te deixa cansadinha, lambosadinha na cama Que gêmea e chora e grita de prazer E não quer parar de fuder, não quer parar de fuder Sou eu mesmo nego, quero o cara que te dá pra ser É o DJ, é o vídeo, o cara que te dá pra ser É o DJ no céu, o cara que te dá pra ser É o DJ Tufão, o cara que te dá pra ser Rapaziada que curte o baile do rodo Não tem jeito, não tem jeito, hein É o Sheik de 5 que comanda a putaria É o Sheik de 5 que comanda a putaria Aqui na favela, pode 5 é um pane, pode 5 é um É o Sheik de 5 que comanda a putaria Jeremi, meu, o drama, o Nadinho, o Tinei, o Perobinho São eles que financiam, são eles que financiam Vatazim, o Caolho, o Sejato, o da Paz, mão no Pim São eles que patrocina, são eles que patrocina É o Sheik de 5 que comanda a putaria É o Sheik de 5 que comanda a putaria Bota, 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 buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Fica de quatro, 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 fica de O shake de cinco é do jeito que elas gostem, cada parte do seu corpo que eles tocam Eles dão nota, eles dão nota, eles dão nota Jeremia te tocar, melodrama te tocar, o nadinho te tocar Te dá uma nota, te dá uma nota Se o tinei te tocar, peropinha te tocar, batazinho te tocar O caolha te tocar, o sejanta te tocar, o da paz te tocar Mano, o pique te tocar, te dá uma nota, te dá uma nota É isso que tu quer, eu sei que você é boa Essa tá estourada pra caralho, não tem jeito, meu mano, nego belo Essa tá estourada também no arrocha Alô, meu mano, cabelinho da dancinha, não esqueci de você, meu mano Tamo junto, porra Essa aqui também tá estourada pra caralho Só pra quem curte, hein DJ Tufão, melhor que nós tem, porra É o DJ da tropa, manda pintar pra ver E aí, cabelinho, fala pra menina Que hoje é dia dela se dar bem Nego, 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 belo, tá lança, lança, lançando Tá lança, lança, lançando Pra gente, pra gente, pique, 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 pique Se eu beijar seu pescocinho Te dou uma nota Se eu beijar seu umbiguinho Te dou uma nota Se eu descer mais um pouquinho Te dou uma nota Se você abrir as pernas Te dou, te dou, te dou, te dou, te dou gostosa Te dou gostosa Te dou gostosa Te dou gostosa Vai, vai, vai Fica tranquilo, fica tranquilo Que só tá na aquecimento naquele pique Daqui a pouco, daqui a pouco Daqui a pouco, daqui a pouco Vou tá encerrando por aqui Mas só pra quem curte também o Hit, Malu Meu mano MC Danny, tamo junto E tamo junto, misturado naquele pique Ai quem não fode chupa Quem não fode chupa Vira a cara na boca DJ Tupon melhor que nós temos Quem não fode chupa Quem não fode chupa Manda peitar papo Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Quem não fode chupa Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Tipo o que como? Tipo o que treina treina, tá ligado? Aí o amigo já tava atacando Ela tocando poeta parceiro Outra traga, tá ligado? Eu falei carole, vamo que vamo, hein? Já vim correndo peladão Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir me mamando A tropa da amarela falou que quer fuder A tropa do Botafogo falou que quer fuder A tropa do Botafogo falou que quer fuder A tropa da amarela falou que quer fuder Mexe com as minhas amigas que eu vou fuder tripulim Que eu vou fuder tripulim Mexe com as minhas amigas que eu vou fuder tripulim Que eu vou fuder tripulim Ela fudeu No Corinthians, na La Costa, no Fogão e no Ajão Minhas amigas é maluca Ela fudeu No Vasco, no Mengão, no Planeta e Tantanal Minhas amigas é maluca Tu quer ver ela fuder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Quando ela chega no palinho Ela vai xericando na pica Quando a pica ela vai xericando Ela vai xericando na pica Quando a pica ela vai xericando Que maravilha Mas que delícia Quando ela vê a tropa passando A xerica bicha De lançar na mão Aí que ela aspira Fumando balão Ela se agita Ela gostou de putaria Então nós manda pra ela Ela gosta de putaria Então nós manda pra ela Chama de piranha Cabelo Tá maluco Fura costela Chama de brose Chama de cabelo Só pra quem curte Fura costela Veste com as minhas amigas Eu vou fuder com maconha Eu vou fuder com maconha Eu vou fuder com maconha Ela gosta de pica Ela gosta de pica Ela gosta de pica Brotando a bolsa e piranha, vai rolar o papo amor Brotando a bolsa e piranha, vai rolar o papo amor Brotando a bolsa e piranha, vai rolar o papo amor Brotando a bolsa e piranha, vai rolar o papo amor Brotando a bolsa e piranha, vai rolar o papo amor Eu vou dar-lhe o papo reto, o bonde do Botafogo Não espalhei o Diddy do Fogo O Diddy original das Produções O resto é cópia O bonde do Botafogo Ai caralho, ai caralho, bota, 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 bota Ai caralho, ai caralho, bota, 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 bota O Diddy, o Diddy do Fogo Ele só toca as putarias mais bravas O Diddy do Fogo melhor que nós temos O Diddy da tropa Vai começar, vai começar, vai começar Puta que pariu, escrito o que eu tô te dizendo O Diddy do Fogo 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 A onda, a onda, a onda, a onda da maconha Minha novinha, vai, 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 vai Opa, opa, saca, vara mágica, opa, saca, vara mágica Gostarra pro pau durão na tua xereca seco, tchá Gostarra pro pau durão na tua xereca seco, tchá Te muda o Antares menor, pega a visão piranha Vem pra tua buceta que tu ganha um copão O DJ eu piso, bota, bota, bota na buceta O DJ Kiva, bota, bota, bota tudo na sua história O DJ Luciano Vou botar, bota, bota na tua dica Vou botar, bota na tua dica O DJ Kiva, bota, bota, bota na tua dica A copa do podão, os caras é terrorista Vai de bicho na xerequinha, sou terrorista Eu vou de bicho na xerequinha, sou terrorista Os cria de Antares se amarram na xotinha O DJ Tupão Ele só toca as putarias mais bravas Ela se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz É piroca da piroca na buceza É piroca da piroca na buceza Gostar rapo cultural na paxereca secundar Ela só quer, só quer o meu mano-de-va Chupa, 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 chupa Lamba, 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 lamba Encove, encove, encove Chupa com a buceza, buceza, buceza Cuféca, buceza, buceza, buceza Cuféca, buceza, buceza, buceza Cuféca, buceza, buceza, buceza Cuféca, buceza, buceza, buceza Putam os bailes do DJ Tufão DJ original das produções O resto é cópia DJ Tufan é o melhor que nós tem porra, é o DJ da tropa, manda peitar pra ver